E hoje, dia 8 de março, dia internacional da mulher, a nossa equipe está aqui em passagem pelas ruas de pedreiras para conversar com mulheres guerreiras, mulheres essas que todos os dias levantam cedo para ir atrás do sustento. Agora eu irei conversar aqui com algumas barredoras de rua e ela vai nos contar um pouco da sua vivência e como é estar aqui todos os dias. Bom dia! Como é seu nome? Verônica. Verônica, o que te impulsiona estar aqui todos os dias? É... porque a gente precisa, né? A gente precisa do serviço para poder sustentar a família da gente, né? Os filhos, para se manter. Quais os seus maiores sonhos, Verônica? Os maiores sonhos da gente é uma vida melhor, né? Como é seu nome? Ledeni. Ledeni, quais os seus maiores sonhos, Ledeni? Os meus maiores sonhos é dar uma vida melhor para mim, para os meus filhos e para a minha mãe. Qual a mensagem que tu deixa para todas as mulheres pedreirenses nesse dia de hoje? A mensagem que eu deixo para todas as mulheres pedreirenses é que lutem por seus sonhos, seus direitos e seu dever de igualdade. Você ser mulher e estar numa profissão que é composta, em sua maioria, por homens, é garantir que a mulher, ela pode exercer a mesma profissão que um homem, que ela tenha as mesmas habilidades e capacidades que um homem. Então, é uma garantia de igualdade. Como surgiu esse sonho de querer ser policial? Então, esse sonho de ser policial veio do meu curso de Direito. No curso de Direito, a gente cria um senso de justiça, né? Então, a melhor forma de se fazer justiça, de se cumprir a lei, é estando desse lado, entendeu? É você trabalhando na segurança pública. E quando você está fora da segurança pública, você tem uma ideia, tem uma imagem. Mas quando você está desse lado, quando você veste essa farda, você entende o que é realmente ser policial militar, o que é realmente fazer-se cumprir a lei. Mulher é um ser especial, é um ser multidisciplinar. Graças a Deus, Deus deu essa capacidade para nós sabermos administrar-nos várias coisas. Mulher é mãe, mulher trabalha. Aqui hoje, nas cheias, estou na parte de relatórios, na parte de comunicação, na parte social. Mulher é aquele braço guerreiro. A gente conta com a ajuda de Deus, em primeiro lugar, para cada dia renovar as nossas forças. Você, mulher, não desista dos seus sonhos, dê a sua parcela de contribuição para a sociedade e seja um exemplo no seu lar. Aqui, 5h40, eu estou aqui, né? Aí, chegou esta hora e vou comprar a carne, arroz, feijão, panelada, tudo que nós fazemos aqui dentro, né? Todos os dias, galinha caipira, o peixe, bode e frango, tudo, né? Então, a gente vai fazer essa comida e, graças a Deus, Deus manda os clientes para nós vender. E nós vendemos, graças a Deus, fazer o sustento, a renda da família. Há quanto tempo a senhora está nessa profissão e quais foram os seus maiores aprendizados? Minha filha aqui já está com 30 anos que eu trabalho aqui. E sou feliz, sou grata a Deus, porque eu, graças a Deus, eu formei uma filha através do meu trabalho. Então, para mim, é uma gratidão muito que eu devo a Deus, porque de nós mesmos, nós não temos essa capacidade, mas Deus dá. Qual mensagem a senhora deixa para as mulheres da população pedreirense, que assim como a senhora, também são guerreiras? Que Deus abençoe cada uma das mulheres, que hoje é dia 8 de março. Que Deus abençoe essas mulheres, que eu dou os parabéns para cada uma delas. Eu fico muito feliz e lisonjeada em ser hoje a mulher que representa as outras mulheres aqui na nossa cidade. Com certeza, irei dar o meu melhor, fazer o melhor. Pelas nossas mulheres, estarei sempre à disposição. Como mulher, como mãe, como esposa e, claro, principalmente como prefeita de pedreiras, estarei aqui sempre à disposição para levantar outras mulheres, abrir espaço para as várias mulheres aqui na nossa cidade que precisam e que merecem. Quais os seus anseios para a população feminina, visto que em nossa cidade tem muitas mulheres guerreiras? O meu anseio é que essas mulheres cada vez mais possam ocupar os seus lugares, lugares que são de direito. Nós não estamos aqui para tomar espaço de ninguém. Nós apenas queremos estar onde nós podemos e onde nós devemos. E como diz aquela velha frase, lugar de mulher é onde ela quiser. Mulher que traz beleza e luz aos dias mais difíceis, que divide sua alma em duas para carregar tamanha sensibilidade e força, que ganha o mundo com sua coragem, que traz paixão no olhar. Mulher que luta pelos seus ideais, que dá a vida pela sua família. Mulher que ama incondicionalmente, que se arruma, se perfuma, que vence o cansaço. Mulher que chora e que ri, mulher que sonha. Tantas mulheres, belezas únicas, vivas, cheias de mistérios e encanto. Mulheres que deveriam ser lembradas, amadas, admiradas todos os dias.